Mandei a misa pra contar, eu vou levar meu galhinho Junto com meu batalhão Pra fazer alegria no povo, cantando pra São João Esse é o lindo machado, usa o que faz tremer o chão Pra fazer alegria no povo, cantando pra São João Esse é o lindo machado, usa o que faz tremer o chão Pra fazer alegria no povo, cantando pra São João Eu mandei a misa pra contar, eu vou levar meu galhinho Junto com meu batalhão Eu mandei a misa pra contar, eu vou levar meu galhinho Junto com meu batalhão Pra fazer alegria no povo, cantando pra São João Esse é o lindo machado, usa o que faz tremer o chão Eu mandei a misa pra contar, eu vou levar meu galhinho Junto com meu batalhão Eu mandei a vista pra contrário Eu vou levar meu galhinho Junto com meu batalhão Pra fazer a alegria do povo Canta meu parça João Esse é a união da bachada O batuque vai subir no chão Faz a festa do baralhão Pra fazer a alegria do povo Canta meu parça João Esse é a união da bachada O batuque vai subir no chão Tu faz a festa do baralhão Esse batuque é a tropa